O que te vem à mente quando pensas em Santa Ceia? Talvez a pintura de Leonardo da Vinci. Ou talvez estejas a pensar em pão e vinho. Ou possivelmente te estás a lembrar da Santa Ceia na igreja. Tu, jovem, deves estar tipo... O que é que eu tenho a ver com isso? Isso é coisa ultrapassada. Será mesmo? Então fica até o final, porque este vídeo também é para ti. Penso que a primeira coisa que devemos ter em conta quanto à Santa Ceia é que ela foi instituída por Jesus na noite anterior à sua morte. E também é importante notar que, naquela noite, os discípulos estavam com alguns ressentimentos e com um espírito de discórdia. Isto porque além de João e Judas terem escolhido ficar nos lugares mais próximos a Jesus, os discípulos depararam-se com uma situação que os deixou a todos constrangidos. Numa festa era costume que um servo lavasse os pés aos hóspedes e, nessa ocasião, fizeram-se preparativos para esse serviço. O jarro, a bacia e a toalha estavam ali, prontos para a lavagem dos pés. Porém, não havia nenhum servo presente, por isso cabia aos discípulos fazer isso. Mas cada um deles, cedendo ao orgulho ferido, resolveu não desempenhar a parte de servo. Jesus ainda esperou algum tempo para ver o que eles fariam, mas, por fim, levantou-se da mesa. Foi na direção do jarro, da bacia e da toalha. E os discípulos não acreditaram no que viram. Viram o seu mestre pronto para lhes lavar os pés. Podemos dizer que a Santa Ceia começa com uma preciosa lição. Devemos ser humildes e servir o próximo. Devemos nos rebaixar, assim como Jesus se rebaixou, ao ter assumido aquele dever de servo. Pois se o próprio Jesus, que era servido no céu, não se importou de servir os meros pecadores que somos, quanto mais nós, sendo pecadores e menores que Jesus, devemos servir o próximo. Jesus disse aos discípulos. Ora, Se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João capítulo 13, versos 14 e 15 Se ainda não saíste do vídeo, não saias agora, pois não acaba aqui. Ainda vamos ver mais coisas, mas acho que estás a perceber que a Santa Ceia não é um ritual ultrapassado sem significado. Agora vamos falar do pão e do vinho. Por que é que o pão da Santa Ceia não pode ser uma baguete, por exemplo? Sabe bem melhor do que o pão que é servido na igreja. Em Mateus capítulo 26, verso 26 está escrito. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em João capítulo 6, verso 51 está escrito. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E em 1ª de Coríntios capítulo 5, verso 7 está escrito. Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. O corpo de Jesus é simbolizado pelo pão. E o fermento é símbolo do pecado. Portanto, na Santa Ceia comemos pão sem fermento, pois Jesus nunca pecou, e como o fermento é símbolo do pecado, não faria sentido comer pão com fermento. E não. Peço desculpa, mas não é vinho com álcool que é servido na Santa Ceia. Em Provérbios capítulo 23, versos 31 e 32 está escrito. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra e como o basilisco morderá. A Bíblia condena bebidas fortes. Na Santa Ceia a bebida é vinho sem álcool. Mas qual é o significado do vinho sem álcool ou sumo de uva na Santa Ceia? Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo, Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Mateus capítulo 26, versos 27 e 28. Onde é que estás? Vais comer agora? Assim vais perder a parte mais importante deste vídeo. Pensava que querias saber porquê que a Santa Ceia é importante para ti. Aguenta mais um pouco. Porquê que ainda se faz a Santa Ceia, se foi feita por Jesus e os discípulos há cerca de dois mil anos atrás? Porque os cristãos a continuaram a celebrar. Vejamos o que Paulo diz aos cristãos de Corinto. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. 1ª de Coríntios capítulo 11 verso 26. A Santa Ceia faz-nos recordar de dois eventos. Primeiro, a morte de Cristo. Segundo, a sua segunda vinda. Ao recordarmos a sua morte, através do pão e do sumo de uva, recordamos o seu sacrifício. Nessa altura podemos tentar imaginar o percurso de Jesus, desde a Santa Ceia com os discípulos até ao Calvário. E é nessa altura que devemos refletir no grande amor de Deus, pois Jesus passou pelo maior sofrimento que jamais algum ser humano passou ou passará. E tudo isso para nos salvar e nos dar possibilidade de ter vida eterna, juntamente com Ele. E também nos leva a recordar que Jesus venceu a morte. Pois ressuscitou. E muito em breve nos virá buscar para a vida eterna com Ele. Sem mais tristeza, nem dor. Agora vamos ler uma citação do livro desejado de todas as nações, páginas 650 e 9 e 660. E vamos concluir o que vimos até agora sobre a Santa Ceia. Estas são as coisas que nunca devemos esquecer. O amor de Jesus, com o seu sujugante poder, deve ser mantido vivo na nossa memória. Cristo instituiu este serviço para que Ele nos falasse aos sentidos, acerca do amor de Deus, expresso em nosso favor. Não pode haver união entre a nossa alma e Deus, senão por meio de Cristo. A união e o amor entre irmão e irmão devem ser cimentados e feitos eternos pelo amor de Jesus. E nada menos que a morte de Cristo podia tornar eficaz o seu amor por nós. É unicamente por causa da sua morte que podemos esperar com alegria a sua segunda vinda. O seu sacrifício é o centro da nossa esperança. Nele cumpre-nos fixar a nossa fé. Penso que agora compreendeste a importância da Santa Ceia. Por isso, quando participares dela, lembra-te. O principal da Santa Ceia é o amor entre irmãos e, acima de tudo, o sacrifício de Jesus por ti. E digo-vos que desde agora não dobrei deste fruto, David, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu pai. Ainda não esqueçam de vergonha deste fruto, David, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu pai. Amém.